Como Davi, eu quero reinar e derrubar um gigante em que se levantar Vou navegar como Noé, que construiu a capela fé Enquanto sei lá, eu quero cantar a noite inteira até o sol manhã Como Paulo, eu quero pegar em meio a multidão, sem ver eu ligar Como sacra, que me sacra e a ver de Deus Entraram a colar e não sentir o medo Quando o homem entrou, ele foi o reino do Senhor Como sacra, que me sacra e a ver de Deus Entraram na colar e não sentir o medo Quando o quarto aumentou, ele era um anjo do Senhor Essa é a fé que tem no Senhor Pequena palavra, mas de grande valor Essa é a fé que tem no Senhor Pequena palavra, mas de grande valor Pequena palavra, mas de grande valor Eu não vou deixar o Atenção E mesmo provado, não parou de te servir Como sabrá que me sabe a ver em Deus Tentaram a fortale e não sentiram medo Pois o guarda do homem teu era o homem que o meu Senhor Como sabrá que me sabe a ver de Deus Tentaram a fortale e não sentiram medo Pois o guarda do homem teu era o homem que o meu Senhor Essa é a fé que vem do Senhor Peça a fé que vem do Senhor Pequena palavra Mas de grande valor Essa é a fé 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 Oi! Olá! E ativar o sininho Tá bom? Não se esqueça que tá sempre tendo vídeo novo aqui no canal Um super beijo E tchau!